Pra mim humilde residência Vou te esperar aqui Mas essa tem de telefone Mesmo se for a cobrada já não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada se formou na faculdade O meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu vou atrás você na frente Tô louco pra te pegar Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar aqui Mas já se atende o telefone Mesmo se for aprofitar Eu já não vou sair O que me dá não tá quebrado Eu não tô podendo gastar Quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar Não tem ninguém aqui, mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia em que te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada, se formou na faculdade O meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente, eu tô atrás Você na frente, tô louco pra te pegar Vou te esperar na minha unida e residência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar na minha unida e residência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar pra quem? Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem comedor Vou te esperar na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem comedor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Minha casa é humilde, hein? Mas tô te esperando lá Minha casa é humilde